Querida família Missano, nessa bonita caminhada de preparação para celebrarmos o nosso capítulo geral, nós vamos fazendo preces a cada mês e nesse mês nós vamos fazer a prece da esperança, pedindo para que o Senhor continue nos fortalecendo para sermos mulheres de esperança, pessoas de esperança, incluindo a nossa comunidade de leigos. Como diz o apóstolo Paulo, três coisas apenas são necessárias, fé, esperança e caridade. E a esperança é a virtude que não aparece, é a virtude escondida, é a virtude daqueles que aprendem a esperar no Senhor. E a virtude da esperança, ela se entrelaça, ela abraça com a da paciência. Como diz no Salmo 37, espera no Senhor e tem coragem, confia nele, espera e ele agirá. Então essa desenvolver em nós, essa virtude da paciência em Deus, do saber esperar em Deus, mas não é o esperar como um esperar estático, é o esperar como o verbo de esperançar. Vamos esperançar, vamos viver essa nossa vida em preparação, esses nossos passos em preparação para o capítulo geral, esperançando, conjugando esse verbo e acreditando que é nessa nossa disposição para viver esses passos, para dar esses passos em preparação para o capítulo geral, que a gente se abre para o Espírito Santo de Deus, abre para esse Espírito inovador, porque faz-se necessário, diante dos gritos que nós acompanhamos hoje nas redes sociais, dentro das famílias que estão próximas a nós, dentro dos nossos centros educativos, nós estamos vivendo um tempo de guerra, tempo de guerra anunciada e guerra velada. Estamos vivendo com famílias que perdem o sentido de viver juntos, perdem o sentido de continuar caminhando, de acordar com um sorriso belo no rosto, de acreditar que o sofrimento é algo passageiro, e que esse tempo agora que nós estamos vivendo, que é a ressurreição do Senhor, que o Cristo ressuscitado vá apontando esses sinais de vida em nossa vida, para que a gente também se alimente dessa esperança, para poder ser esperança para o outro, para ser esperança na vida do outro. São tantas famílias que precisam desse nosso olhar, de uma palavra de conforto, como diz no nosso próprio carisma, que somos chamadas a sermos alimento, força, remédio, consolo. E quantas situações e realidades de desespero, onde a gente precisa chegar e plantar a semente da esperança, e fazer com que essa pessoa espera em Deus, que ela aprenda a esperar no Senhor. Assim também como nós, nas nossas comunidades, na nossa vivência carismática. Continuemos confiando no Senhor ressuscitado, acreditando que é Ele que brota em nós, que faz brotar em nós a semente da esperança, e faz de cada uma de nós ser de esperança para esperançar o mundo.